Boa tarde pessoal, tudo bem? Tô aqui in natura, sem maquiagem, sem filtro, sem nada Pra mostrar pra vocês como ficou o resultado das minhas olheiras Eu tô com um hematoma à esquerda Melhor, à direita, o vídeo tá me traindo aqui À minha direita Que foi onde a gente fez a primeira aplicação Então pegou um pouquinho de vazio, mas foi muito discreto Mas ainda tá com um pouquinho de edema À esquerda já não tem o edema nenhum E eu vou colocar na sequência o dia da aplicação com os dois lados Esse lado que eu preenchi primeiro e o lado que eu preenchi depois Isso, depois que melhorar o edema e o roxo Eu vou mostrar novamente pra vocês Pra ter uma ideia da noção de melhoria da olheira Desconsiderem o malar, tá inchado Vou fazer um segundo vídeo também mostrando como foi feita a aplicação Hoje conhecido como Top Model Look Mas também a gente chama como de estruturação Da estrutura óssea e da perda gordurosa Vou colocar um videozinho bem legal sobre isso Tem um post recente agora Faz uns dois ou três posts que eu coloquei Mostrando exatamente o envelhecimento Você vai passar o dedinho na foto e você vai acompanhar uma foto De uma pessoa de 30, uma de 40, uma de 50, se não me engano Ou 70, não lembro lá Dá uma olhadinha Você vai ver como aumenta o tamanho da órbita Como reduz a quantidade de massa óssea no malar E como reduz a quantidade de gordura Que é o que a gente envelhece É contra isso que a gente briga Quando a gente faz bioestímulo de colágeno Quando a gente faz reposição de gordura E quando a gente faz estruturação óssea Combinado? Vou emendar os dois vídeos Vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo Então, olheira Roxinho Malar Para melhorar A depressão Que eu estava tendo Nesse local E por último vai ser O vídeo da Sudorese Da hiperidrose Na verdade eu não tenho hiperidrose Eu faço só por um capricho Mas de axila Botox em axila Super legal Só estou com um pouquinho de hematoma Um pouquinho de hematoma Um hematoma Do lado direito Que foi onde a linha judiou de mim Mas tudo bem Passa É passageiro Tá bom? Vou mostrar para vocês Vou colocar os três vídeos na sequência Não vai ficar bom Porque os vídeos são curtinhos Tá bom? Um abraço para vocês Se tiverem alguma dúvida É só chamar por aqui E o botox já começou a fazer efeito Só tem que segurar um pouco mais a sobrancelha Mas isso daqui Daqui uns dois dias Já está compensado Porque eu coloquei um ponto bem aberto aqui Combinado? Mas olha como melhorou já Um abraço para vocês Vamos nos cuidar Bom carnaval, tá? Um abraço Tinha esquecido de colocar o fone de ouvido Para melhorar o áudio Gente, desculpa Os outros áudios vão estar meio ruins Nós fizemos o preenchimento dessa olheira A gente está fazendo a massagem Para alocar corretamente o preenchimento aqui Conseguir distribuir, melhorar a hematoma Mas a gente já consegue perceber grandiosamente A diferença de um lado com e um lado sem Beleza? Vamos continuar aqui, tá? Agora nós estamos fazendo a aplicação de Radiesse Num arco do malar Para melhorar o contorno da olheira Ajudar o contorno Fazer a sustentação do rosto É bem legal também Faço muito, né? Então agora é minha vez O problema é que não dói quase nada, hein? Vou viciar nisso Hã?